Georgia, conta um pouco do seu trabalho. Hoje a Georgia Paca Festas é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, organizando e assessorando as melhores festas aqui na cidade. E qual o grande diferencial de vocês? O nosso diferencial mesmo hoje é o nosso bife infantil a domicílio, onde a gente prepara as melhores comidinhas nos temas das festas. Conheça mais no Instagram, Georgia Paca Festas.